A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A selva amazônica convida para a aventura Mas há muitos perigos na floresta densa Quem vai ter coragem para desafiá-la? Do contrário, eu vou ter que fazer o que o Alex deseja, né? Ele te propôs algum negócio? É, sim, propôs um bom negócio para ele Mas para mim vai ser o fim da carreira E que negócio é esse, hein? Sabe, o empresário de um outro circo Mas um circo mesmo, de verdade Com feras, cavalos e muitas atrações Esteve aqui Ele conseguiu assistir o espetáculo até o fim Sim, e daí? Bom, e daí que esse circo só faz temporadas em grandes capitais Viaja para o estrangeiro E quer comprar esse cirquinho ordinário Eu não compreendo não, Pacho Esse circo tem perto de 50 artistas famosos E todos os anos contratam novas atrações Na França, na Alemanha Sim No mundo inteiro, tá sabendo? E alguns dos artistas já estão velhos Não servem mais para um grande espetáculo E como tem contrato Querem um circo mais modesto Em que possam jogar essa gente E por que esse negócio pode interessar o Alex, hein? Ele recebe a parte dele Assim tem de volta, com um pequeno lucro O capital que empatou E vai dirigir essa outra companhia Com um ordenado que é mais do que ele pode ganhar aqui Bom, mas se venderem o circo Tu também recebe a tua parte com lucro É, é claro Mas com as dívidas que eu tenho, Rafa Pouco vai me sobrar E te dá um emprego também, né? É, isso faz parte do contrato da venda Se a gente realizar essa venda Eu terei o lugar de apresentador dos espetáculos Bom E terei o meu número de trapézio também Tá me parecendo um bom negócio, Pacho Tanto assim que quase aceitei na hora Mas... Mas o quê? Os outros artistas serão contratados ou não E será que não vai ter lugar pra todos, Pacho? Se fizermos o negócio Muita gente vai ficar desempregada Vamos fazer um negócio, Rafa Não diga a ninguém, tá? Vai haver muita choradeira antes da hora É, Luiz Aqui estão as maniva Então maniva é isso? É isso aí Isso é ramo de mandioca? Isso mesmo, é É com esse pedaço que se planta a mandioca Então quando quiser plantar é só ir ao mandiocal Cortar os ramos? Não, mas peraí Não é tão fácil assim não Tem a idade certa pra se cortar, né? As manivas a gente tira com 8, até 12 meses de vida da planta Os troncos do pé de mandioca também não se usa pra plantar E essas mudas ou manivas podem ficar guardadas por muito tempo? Não, não Depois que a gente tira ela tem que plantar antes de 10 dias Escolhe aí quantas tu precisar Eu não vou precisar de muita não, seu Chico Eu vou plantar pouco Ou só vou aproveitar pra comer Mas se tem tempo pode plantar mais que eu fico com o que sobrar Faço farinha e reparto contigo Tá certo, seu Chico Eu vou levar este feixe menor e chegando em casa é só enterrar Não, não é assim não, menino Tu tem que cortar as manivas Tu chega aí em casa, pega a inchada e vai abrir as covas Também com quase um pálvulo de fundura E coloca em pé na cova? Tu tem que botar as manivas deitada Aí cobre com terra E está pronto o mandiocal? Tu vai ter que zelar, né? Tem que capinar, deixando o mandiocal sempre limpo Principalmente nos três primeiros meses Até que a planta ganhe força E tem outra coisa Depois que brotar, tu tem que desbastar Tu corta, deixando só dois brotos em cada cova Quanta coisa que eu estou aprendendo Eu quero saber é quando vou poder colher e comer as mandiocas Quantos meses depois? Mês? Bota tempo nisso Por quê? É só depois de um ano, um ano e meio é que tu vai poder colher Eu estou vendo que é duro ser labrador É, e se tu quiser farinha tem mais trabalho E pra fazer farinha d'água? Eu não vou fazer farinha, seu Chico Se sobrar mandioca, eu trago pro senhor que tem casa de farinha Seu Chico, muito obrigado pela aula que deu Pelas manivas que vou levando Pode levar É, mas eu tenho que ir andando que daqui até o meu tapiri eu tenho muito chão pra vencer Mas, ó, peraí, você não vai partir assim Vamos pro tapiri que a Zéfa estava preparando um bolo de mandioca E com um cafezinho, né? Quem sabe se nesse meio tempo não passa aí uma canoa e tu pega a passagem Mesmo que não consiga a passagem numa canoa Eu não vou deixar de comer o bolo que a mãe Zéfa está assando Ah, não Estamos apresentando Poronga Terçado e Coragem Por que não ficas mais este mês, Cris? Bem que eu gostaria Mas as aulas começam amanhã e preciso estar em Canutama E o culpado é o Manutel Ora, o meu padrinho não tem culpa que terminem as férias E não é ele que marca o reinício das aulas Mas eu acho que já não tá sem tempo dele tomar uma decisão Casar e te trazer pra cá Há quanto tempo que ele tá nesse mais mais, hein? Não seja indiscreta, Isabel Ah, eu sou assim mesmo, eu falo o que penso Quando chegar o teu dia, agirás como achares melhor Eu estou bem assim, Isabel Desculpa, não falei por mal Não veio aqui pra pedir conselho, né? Não Eu vim tão somente para me despedir Mas não me sanguei contigo, Isabel Olha, eu falei para ficares mais Porque dia 25 vamos oferecer um almoço ao seu Luiz Tu naturalmente virás, não é mesmo? Se Deus quiser Já recebi informações dizendo que o circo está ou estava em Aracaju Estava? Sim, porque estavam dando os últimos espetáculos E não sabem dizer para onde vão de lá? Parece que seguiriam para a feira de Santana, na Bahia O circo, segundo informações que recebi Está atravessando um período de grandes dificuldades Mas se conseguirem entrar em contato com o Rafa Dirão a ele que estamos pedindo notícias É, será bom que ele nos escreva Pois ainda não tive coragem de dizer à família dele o que aconteceu, sabe? Se ele estiver vivo, logo, logo teremos notícias Ah, bem, aí vem a Cris É hora de pegar a montaria Então, Rafa, falou com o moço? Falei Agora, eu só estranhei que um representante da sociedade de autores quisesse me falar O Pancho é que é o responsável pela companhia, né? E o que queria ele com você? Eu não sei como, lá no Seringal, onde meu pai trabalha Souberam do acidente que eu sofri E mandaram o recado de Belém, pedindo para eu escrever para minha gente Ah, se souberam, devem estar muito preocupados Por que você não manda um telegrama para que saibam que você já está bem? Telegrama ou carta, tudo é demorado para aqueles lados lá Vou mandar mesmo é uma carta Ô, Rafa, o Pancho te falou por que está querendo mudar o roteiro da excursão? Não, não, não falou, não Só me disse que a ideia é do Alex e ir direto para São Paulo Ah, meu Deus, os artistas estão nervosos Não sei se você ouviu falar, mas corre um boato aí Que o Alex quer comprar a parte do Pancho e ficar como o único dono do circo Ah, mas tu não precisa se preocupar com isso, não O Pancho, para qualquer lugar que vai, ele arruma um lugarzinho para tu Não sei não O Pancho só pensa nele mesmo E se ele conseguir um emprego, o resto que se dane Bom, mas se ele estiver trabalhando, tu está garantida Ah, não sei não E o número que eu faço não desperta nenhum interesse para empresários Mas tu não é só aramista não, Esther Tu também é uma atriz, né? Atriz? Tu ainda tem uma profissão Eu é que estou indo para uma grande cidade com a cara e com a coragem É, mas no fim tudo vai dar certo, viu? De fome a gente não vai morrer Tu quer que eu vá para a escola, Dilute? É claro que quero Se estou tomando conta de ti, tenho obrigação de te dar estudo Mas por que ir para a escola? Ora, para quê? Para aprender a ler, a escrever Tu está ensinando a saber? Pode me ensinar também Não, Jurema É que a Isabel é mocinha Não pode estar vindo todos os dias à escola Então ela ficou essa temporada comigo Mas logo vai voltar para a casa da gente dela Agora tu ainda estás com a idade de frequentar a escola E será um muito bom para ti Mas bom para o quê? É que tu vives muito sozinha Precisas conviver com gente de tua idade Na escola terás amiguinhas E a professora vai me bater Não bate, não Tu conheces a professora daqui Ela gosta muito de ti Ela adora crianças Mas não quero ir Bom, olha, querendo ou não, terás que ir Ou vou ficar presa naquele barracão o dia inteiro? Não vais ficar presa e nem será o dia inteiro Vais de manhã para a escola Na hora do almoço estarás de volta para casa Assim mesmo há um tempo há muito grano Para ficar sentada lá Não, Jurema Vais às sete da manhã Às nove tem o recreio Vais levar comida para comer nessa hora Comes, depois brincas com as outras crianças Voltas para a sala de aula E às dez e meia estás de volta para cá Vou gostar Se ainda não experimentastes Como sabes que não irás gostar? Ouça, a Cris Ela foi para a escola quando era pequena Era mais criança que tu Estudou durante oito anos ou mais E hoje tu vistes Ela anda muito bem vestida Cheirosa E tem uma profissão Está ensinando outras crianças Eu gosto da Cris Por que eu não posso estudar com ela? Ela mora longe Tu terias que ir morar com ela Mas eu não quero ir para longe Tu delude Bichinho Nem eu quero que fiques longe de mim Entendes? Por isso tu vais estudar aqui mesmo A escola é pertinho do barracão Estaremos sempre juntas E a gente precisa estudar? Ah, precisa Sem estudar não se pode progredir na vida Tu gostas de mim? Gosto muito Acho até que gosto mais do que da minha mãe Se estivesse viva Pois então Se gostas de mim E se eu te adoro Tudo o que desejo é o teu bem Tá certo Eu vou para a droga dessa escola Como? Tu vendeu o circo, Pancho? Eu não tinha outra saída, Esté Eu estou devendo muito para o Alex E ele está me apertando, né? O Esté Ele acha que foi um bom negócio Ah, pois que vendesse a parte dele A parte dele é quase tudo, Esté Olha, é que nem um acerto de contas Eu vou sair com a roupa do corpo, falou? E talvez me deixem levar o trapézio Porque está velho demais Poxa, e vais perder tudo o que fizemos? É, só vamos perder o nome do circo Que está registrado As tábuas Dois mastros que mal se aguentam E uma lona furada Nesse negócio Eu ainda consigo Algum dinheiro limpo E eu, Pancho? Vou ficar com uma mão na frente e outra atrás, Vé? O Esté Tu estás comigo O Alex me garantiu Que o novo proprietário vai me dar emprego Ah, sim Tu ficas empregado E eu? Aonde eu estiver Tu trabalhas também Eu estou cheia das tuas promessas, Pancho Quando é que você vai avisar o resto do pessoal? O Esté Eu achei melhor E o Alex também concordou com a ideia De só dar a notícia Depois que a gente chegar em São Paulo Por que é melhor? A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Urgeu E a faculty Um livro que tinha precisado sobrio Ou tinta-trière Ou tinta-tinta